Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Irmãos, o texto que nós meditaremos hoje será no texto de 2ª Reis, capítulo 4, e vamos ler do verso 1 até o verso 7. Acompanhe aí com sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo teme o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar os meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, o que farei em teu favor? Diz o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. E ele disse, vai, pede emprestado a vasilhas a teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com teus filhos, fecha a porta e coloca o azeite em todas as vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas foram cheias, ela disse ao filho, trazem mais uma vasilha? Mas ele respondeu, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar o nome de Deus e ele lhe disse, vai, venda o azeite, paga tua dívida e tu e teus filhos diferentes do que sobrar. Meus irmãos, que providência bendita. Deus, ele trouxe providência para essa viúva. E antes de a gente meditar no tefe, nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, em que o povo de Israel era aceita a ideia de que quando você devia a alguém, e nesse contexto aqui do Oriente Antigo, a gente tem um contexto de seca, de fome, em muitos aspectos. Então era muito fácil que alguém se endividasse. Era muito comum que alguém se endividasse. E o que era feito geralmente? A pessoa, quando ela tinha dívidas, ela teria que pagar com propriedades, com animais, com coisas nesse sentido. E caso ela não tivesse mais com o que pagar, ela pagaria com o seu próprio corpo, ela pagaria com um escravo. Então, no caso, esse credor, essa pessoa a quem ela devia, iria pegar os seus dois filhos. Homens, não adultos a ponto de terem suas próprias famílias, mas não tão jovens a ponto de não trabalhar. Olha, esses meninos, esses jovens, eles já tinham como trabalhar. Por isso, eles seriam levados como escravos e serviriam a essa pessoa para pagar a dívida que foi contraída, provavelmente, pelo seu esposo. Então, há um problema muito grande, irmãos. Por quê? Essa mulher, a gente está numa sociedade patriarcal, e essa mulher, ela não teria como viver. Porque a fonte de renda, provavelmente, a sua família era da terra. E quem era da terra, quem cuidava da terra, era um dos seus filhos e o seu marido que houvera falecido. Então, irmãos, essa mulher, ela está num contexto de total desolação. Ela está muito preocupada, porque se, de fato, esse credor levar os seus filhos, ela, muito provavelmente, irá ficar abandonada e morrerá futuramente. Lembremos-nos que as viúvas e os órfãos do Antigo Testamento, bem como no Novo, sempre são tratados como grupos de minorias que sofrem, em algum sentido, e devem ser cuidados. Mas as mulheres, as viúvas, muitas vezes, eram abandonadas. Então, meus irmãos, essa mulher, ela está sem perspectiva. Ela está sem um futuro favorável para si. Ela está perdida. Mas o que ela faz? Ela pede ajuda ao profeta de Deus. Ela pede ajuda a Eliseu. E o que é que acontece? Eliseu pergunta o que ela tem em casa. Ela diz que tem apenas azeite. Ela, com essa informação, ele diz, ó, vai falar com todas as suas vizinhas e vizinhas. Pede as vasilhas dele. E com o azeite que você está, você vai encher todas essas vasilhas de azeite. E, irmãos, ela não titubeia. Ela não questiona. Ela não duvida. Ela apenas obedece a palavra do profeta. E com o azeite que houver se multiplicado, ela fala isso ao homem de Deus, no caso, Eliseu. Ele fala, ó, pronto. Vende o azeite que foi multiplicado e com o que sobrar você vai sobreviver. Aquela mulher, ela queria apenas que os seus filhos não fossem entregues como escravos. Mas Deus providencia para ela, no meu dia de Eliseu, provisão para as suas dívidas e provisão para a sua subsistência. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele cuida dos seus. Deus não abandona aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele salvou. Então, a gente tem que ter algumas reflexões em relação ao texto que foi lindo, né? Em primeiro lugar, meu irmão, nós confiamos em Deus? Nós cremos que Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades? Porque essa mulher, ela recorre ao profeta de Deus. Ela não vai correr atrás de outros recursos que iriam lhe prejudicar futuramente. Ela recorre ao profeta de Deus. Outra coisa, irmãos, como está a nossa confiança em Deus? Essa mulher, quando Eliseu manda ela pegar as vasilhas, ela não questionou. Mas, Eliseu, para que vasilhas não tem azeite? Eliseu, para quê? Ela não questiona, irmãos, ela segue, ela confia em Deus, que o profeta é boca de Deus. O profeta representa o próprio Deus para as pessoas. Então, essa mulher, ela confia na providência divina e Deus cuida dela. Meus irmãos, com essa mensagem, eu queria que você se lembrasse, eu queria que você até comentasse aqui embaixo as providências que Deus proporcionou para a sua vida. Quantas vezes, irmãos, Deus nos provê? Quando nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, vemos que não tem saída. E Deus chega com graça e nos dá provisão. Às vezes, a despesa está vazia e Deus manda alguém com uma cesta básica ou com valor em dinheiro para que possa suprir nossa necessidade. Às vezes, nós estamos endividados e Deus chega junto e nos ajuda, irmãos. Isso, meus irmãos, não com azeite como fora naquele tempo, mas muitas vezes com dinheiro, muitas vezes com pão, muitas vezes com ajuda. Deus nunca deixa os seus eleitos a bel prazer. Os filhos de Deus nunca ficam jogados ao vento. Deus tem um cuidado especial, meus irmãos, com cada um de nós. E que essa graça, assim como foi manifesta aqui para essa viúva que ficaria sem nada, seja manifestada a nós, servos de Deus. Confiemos, irmãos, no nosso Deus. Confiemos no nosso Senhor, porque Ele é Deus de provisão. Então, que Deus nos abençoe e que essa palavra maravilhosa possa ser aplicada em nossos corações. Fica com Deus, meu irmão, e que você seja edificado com esse Deus. Fica com Deus, meu irmão, e que você seja edificado com esse Deus.